Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês, vamos fechar aí o nosso trio de aulas do capítulo dos veículos, só fazendo uma pequena ajuda à memória, os veículos o professor dividiu em três partes para a gente potencializar, para a gente explorar melhor cada uma das partes. Primeiro, nós trabalhamos o quê? Primeiro, nós trabalhamos as disposições gerais, a gente viu todas as classificações de veículos, nós vimos também a relação lá de dimensões e medidas, a segunda parte é a segurança veicular e agora a terceira e a última parte, que são aí, que vamos falar da identificação dos veículos. Então, vem comigo para fechar com chave de ouro esse trio. Professor, e aí? Artigo 114 ao artigo 117. Professor, fala para a gente aí. Então, cada artigo desse aqui, nós teremos o quê? Um instrumento para identificação do veículo, exatamente. Nós temos quantos instrumentos pelo Código de Trânsito Brasileiro para se identificar o veículo? Três, né? Então, o primeiro instrumento de identificação está consagrado aqui no artigo 114. Nós vamos falar do chassi do veículo, a marcação do chassi, né? Depois, professor, os artigos 115 e o artigo 116 vai falar do assunto, claro, mais importante, na minha opinião. Então, o mais importante, por quê? Porque pode ser cobrado em prova, que é placas, né? Nós vamos falar de placas, né? E o artigo 117, ele vai tratar da inscrição, né? A inscrição, né? E a inscrição aí do veículo, né? Isso aqui é um termozinho, que é aquela plaquinha que é colocada em determinados, principalmente em caminhões, né? Veículos em especial, os caminhões, né? Bacana? Então, está aí para vocês os três instrumentos de identificação. Eu gosto de fazer isso, por quê? Porque o aluno vai fazendo um mapa mental, ele vai construindo um juízo de valor. E assim, ele vai ficar competitivo, né? Então, essas aí são técnicas de quê? De memorização. Quando você chega, quando o professor comunica para você, início da aula, olha, pessoal, vem cá, nosso objetivo hoje é falar identificação de veículos. Identificação de veículos são três pontos que vocês devem saber. Tudo sobre o chassi, tudo sobre a placa e tudo sobre a inscrição indicativa. Esses três pontos, né? Ok? Então, vamos comigo. Primeiro, vai ser o quê? O chassi, né? Olha aí, artigo 114, né? Ah, professor, o chassi é um cara que é o quê? Ele tem uma marcação específica num local bem apropriado, tem resolução disso aí, nós já gravamos, inclusive, isso aqui, marcação do chassi, né? A identificação do veículo, artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente, primeira informação, então, todos os veículos deverão ser, em regra geral, identificados obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco reproduzidos em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Nós já vimos na resolução 24 que lá tem as partes específicas que o CONTRAN determina que os veículos sejam gravados ou o seu chassi, né? Então, está aí para vocês essa informação aí, muito importante, né? Então, isso aqui é o exemplo do chassi, né? Professor, o que mais? Vamos lá. Parágrafo primeiro, tá? O parágrafo primeiro, ele traz, ele informa para usuários do trânsito quem tem a responsabilidade de fazer a marcação no chassi, né? Quem tem a responsabilidade de fazer essa marcação, né? É claro, professor, quem que é o cara mais, quem que deve ser, tirando o código mais apropriado, cara, tem que ser quem? Tem que ser o próprio fabricante, né? Então, a gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e suas características, né? Além do ano de fabricação que não poderá ser alterado, né? Então, está aí para vocês, né? Então, esses números aqui, cara, tá? Esses números aqui, ó, esse aqui é o número oficial do chassi, você pode ter certeza, né? Isso é claro que eu não sei, mas aqui, ó, cada, dependendo da posição desse número aqui, ele comunica exatamente isso, ó, ele vai comunicar quem fabricou o veículo, né? As características do veículo, o ano de fabricação e o ano de fabricação do veículo. E tem outras informações aqui que tem no chassi também. Isso aqui que a legislação colocou como mínimo, né? Outra informação importante, que o número de chassi, ele é único e não pode ser alterado, né? Quando fabrica, então, quando o fabricante lá, quando o fabricante constrói, monta, por exemplo, a montadora, fabrica um veículo, né? Ele já faz essa marcação de acordo com as regras do CONTRAN. E aí, professor? Aí, ele tem que informar, ele vai cadastrar esse veículo que ele produziu no RENAVAN. Então, ele já leva consigo, né? Professor, e aí, professor? Esse número de chassi, regra geral, regra geral, não poderá ser alterado. Não poderá ser alterado, né? Ok. Professor, vamos lá. O que mais? Pode ter regravações? Pode ter regravação, né? Pode ter regravação. Mas a regravação é a exceção da exceção, né? Professor, eu não enxergo, professor. Como que o cara vai danificar o número do chassi? Muito bem. Vamos lá. O veículo foi roubado, né? O veículo foi roubado, o seu veículo. E o criminoso, na tentativa de ocultar a prova do crime, ele foi lá e, o quê? Ele adulterou ele lá, danificou o chassi, o número do chassi. Danificou, né? E aí, professor? Danificou, cara. Aí, o seguinte, o carro foi recuperado. Você recuperou o carro, você vê, ele falou, pô, o meu número não está lá, professor. Ô, professor, meu número não é mais esse, ele rabiscou. E agora, professor, cara, isso aqui é um carimbo, que o carro é seu. Está registrado lá no Renavan. Aí, você vai para o artigo 114, parágrafo segundo. Essa é a sua solução dos seus problemas, né? Vem comigo. As regravações, então, primeiro, vamos lá. Regra geral, não pode alterar. Segundo, pode regravar? Pode, mas nessas condições, quando necessárias. Tão somente quando necessárias. E além de necessárias, dependerão de prévia autorização da Autoridade Executiva de Trânsito. Quem que é essa Autoridade Executiva de Trânsito? Lá na aula de competência, é o DETRAN. Aí, o DETRAN. E somente serão processadas por estabelecimentos por ela credenciado. Ou seja, lá por empresas credenciadas. Mediante a comprovação da propriedade do veículo. Aqui já indica exatamente em qual situação vai ocorrer a bendita regravação. Você vai ter que provar que aquele veículo é seu. Porque um dos elementos fundamentais de prova que o veículo é seu é o chassi. É o chassi. Nós sabemos que as fábricas produzem milhares de veículos iguais. Um igualzinho ao outro. Branquinho, tal, ano, tudo certinho. O cara foi lá, arriscou o número do chassi e daí. Foi. Você vai ter que comprovar que o veículo é seu. Você vai fazer assinamento de prova. Aí você vai proceder à regravação. Mantida a mesma identificação anterior. Então, você vai manter o mesmo número anterior. Inclusive, o ano de fabricação. Bingo! Está aí para vocês. Expliquei as possibilidades. E o exemplo mais plausível em relação à regravação do número do chassi. Prof, tem mais? Claro que tem. Vamos aí para o último parágrafo aqui do chassi. Vem comigo. Está todo aqui em negrito, em tálico, porque ele é importante. Olha só. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificação na identificação do seu veículo. Olha aí. Nenhum proprietário. Professor, eu sou proprietário do meu veículo. É seu. Claro que está aqui em nota fiscal. Você pagou. É seu, cara. Pessoal, mas eu não posso mexer nesse numerinho? Não. Você não pode mexer nesse numerinho. Se você mexer nesse numerozinho aí, cara. Primeiro, você vai estar o quê? Cometendo uma infração de trânsito. Mas, além disso, você está cometendo um crime. Você não pode adulterar a numeração de chassi. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito. O DETRAN que tem que autorizar você fazer o quê? Fazer, ordenar que faça modificações na identificação do seu veículo. Não pode. Na identificação do seu veículo, claro, no capítulo aqui do chassi. Inclusive, se o sujeito fizer isso, ele for peitudo e mata o que vai acontecer com ele, ele vai cair lá no Código Penal. Ele está cometendo um crime. Olha a pena aqui. Reclusão, nem detenção. O legislador aqui bateu duro. Reclusão de três a seis anos e mais multa para o sujeito. Vamos lá. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Reclusão de três a seis anos e multa. Parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço. Uma qualificadora está aumentando, majorando. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribuiu para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado. Fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, está aí para a galera, o cara que fizer isso, além da infração de trânsito, está cometendo um crime. Professor, por que tudo isso? Porque no Brasil é duro. É muita falsificação. Muita gente não tira vantagem. Prof, qual é a resolução? Resolução 24, de 98. Estabelece o critério de identificação dos veículos a que se refere o artigo 114 do CTB. Que é exatamente isso. Está gravado? Está gravado. Está na área do aluno. O aluno que deseja aprofundar esse assunto, eu recomendo que você... Professor, eu tenho recebido algumas mensagens do WhatsApp. Mas não está no meu edital. Eu gosto assim. Eu gravo o código e eu gravo as resoluções. Eu coloco tudo na pasta de trânsito. Então, se você quiser aprofundar mais sobre o chassi, vai lá, assiste a aula da resolução, dá uma passada do material, só para você ter uma orientação. Agora, se estiver no seu edital a resolução, aí você é obrigado a assistir. Bacana? Vem comigo. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas. Opa, agora o 115. Eu já fui direto na leitura. Então, o 114 nós falamos de quê? De chassi. O segundo instrumento de identificação do veículo, o mais comum de todos, o mais comum, o mais importante de todos, é a placa veicular. A placa veicular está disposta no artigo 115 e 116. Vamos lá. Cabeça do artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Então, vem comigo. Vamos lá. Algumas informações. Primeiro, que a placa veicular, claro, óbvio e evidente, que ela é o quê? Externa na parte dianteira e na parte traseira. Bacana, né? Por que ele fez questão placa dianteira e placa traseira? Por exemplo, eu digo para vocês, algumas vezes eu fui para os Estados Unidos, e lá a obrigatoriedade do código de trânsito deles é somente na placa traseira. Na placa dianteira, ela é facultativa lá nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui no Brasil é dianteira e traseira. Pronto, né? E esta placa, ela tem que ser devidamente lacrada, né? Olha aí, no CAPT, né? Ela tem que ser devidamente lacrada aí, é o lacre do DETRAN, né? Só que no mesmo artigo 115, salvo engano, no parágrafo 9, ele vai dar uma amenizada aqui nesse lacre. A gente vai falar para vocês aí um pouco mais para frente, né? Outra informação importante. Obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, né? Então, nós temos aí, o Brasil está em uma transição de placas, né? Então, nós temos a resolução 231, que é o modelo atual, antigo, né? Antigo de placas, né? E temos o modelo da resolução 729, que é do Mercosul, né? Então, nós temos dois modelos de placa aí. Calma, né? A gente vai falar nisso depois que nós terminarmos aí, placa do Mercosul, depois que nós terminarmos o artigo 116, bacana? A gente vai falar muito sobre resolução do CONTRAN. Então, está aí para vocês, né? E agora, vamos para os parágrafos para completar o comando geral da placa do 115. Primeiro, né? Olha só, primeiro, parágrafo primeiro. Primeiro, os caracteres das placas serão individualizados, olha, para cada veículo. Opa! Então, as placas serão individualizadas para cada veículo, né? Calma, calma, né? Isso eu me lembro muito bem, cara, porque o código de 97. Em 97, eu já tinha a minha CNH. É, prof, verdade, já tinha a minha CNH, né? A minha CNH, a primeira CNH minha, a primeira vez, foi de 95, é. O que eu vou falar para vocês aqui? Placa, né? Olha só, vem comigo. Antes do CTB, antes do CTB, não era assim. O CTB que trouxe conceito. As placas serão individualizadas para cada veículo. O que quer dizer isso? Você foi lá, você comprou um carro zerinho, aquele cheirinho de carro zero, foi lá e emplacou. Aquela placa, aquela placa que foi do carro, agora ela é do carro, ela não é sua mais. Quando você vender esse carro, o cara vai levar aquele, aquela identificação, aquela combinação de placa com ele para o resto da vida do carro. Não tem mais era. Antes não. Antes, toda vez que você trocava de propriedade, trocava de placa. Agora, isso aqui foi um ganho, né? E aumentou o controle, né? Então, agora, isso aqui de 97 para cá. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo. Ponto final. Ok. E vai acompanhar para o resto da vida, né? E o acompanharão até a baixa do registro. Até a baixa do seu registro. Isso que eu já falei para vocês. Então, a partir do momento que tem aquela placa, acabou. Aquela placa é individualizada, ela pertence àquele veículo, àquele conjunto, está lá no Renavan e acabou. E vai acompanhar até a baixa do veículo, né? Baixa do registro, né? Baixa do registro é quando o veículo deixa de existir. Ele não vai circular mais, né? E quem trata da baixa do registro, né? A gente vai explicar isso lá no artigo 120, né? Que é o registro. E o 121 trata da baixa do registro. A gente vai falar isso, onde o carro deixa de existir. Sendo vedado o seu reaproveitamento. Já caiu muito em concurso isso, né? Ah, professor, está acabando os números aí, né? Não, né? Agora é verdade. Antes, a placa era assim, ó. Eram duas letras, né? E quatro números, né? Aí mudou para três letras, né? Quatro números. Agora mudou de novo, né? O cara trocou aí uma letra por um número, né? Um número pela uma letra, né? Está aí para a galera. Então, o artigo 121, parado primeiro. Aliás, para o primeiro, a gente fala do que? Da placa, ela é individualizada e acompanha um veículo. Bacana, né? Tudo bem. Professor, então, o veículo, ele tem uma placa só. Bacana. Uma placa só, ele vai acompanhar. Olha só o desafio para você. Posso trocar os caracteres da placa de identificação? Posso trocar os caracteres? Professor, eu não estou contente com essa numeração, professor. Eu sou LAC, né? Professor LAC, eu quero uma numeração LAC. O carro que eu comprei não tem esse tal do LAC. Eu quero. E aí eu posso? Regra geral, não. Por que que não, professor? Por que a placa acompanha o veículo? Você para controle. Isso é importante demais para os órgãos de fiscalização. Só que é o seguinte, você está lá na sua residência, de boa, né? Aí, toda vez que chega o correio, aparece uma mutinha para você. Pum! Uma mutinha aqui, uma mutinha ali, uma mutinha aqui, uma mutinha ali. E aí, professor? E aí, professor? Cara, você está lá na sua residência, cara. Você não... Não foi você. Você mora em Cuiabá e você recebeu aí multa em São Paulo, Rio de Janeiro, em Salvador, em Sergipe, não. João Pessoa, cara. Em todos esses lugares, cara, e aí, professor? Cara, você está lascado. E aí? Aí significa dizer que o seu carro foi o quê? A placa foi clonada, né? Isso é o crime, cara. A cabeça do crime é duro, cara. O crime é demais. Então, posso trocar? Depende, cara, depende, né? Aí você depende do quê? De um processo administrativo. Quem vai tratar desse assunto é a resolução do CONTRAN 670. Estabelece o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem. Você foi vítima do crime. Você está tendo vários... Rapaz, você está lascado. Eu tenho cara... O cara que... Eu tenho dó do cara que... Cara... Não roubaram o seu carro. Está lá. Simplesmente o sujeito foi lá e clonou, cara. A placa sua, né? Mas por que ele fala isso? Porque você vai lá, você tem lá um sandeiro branco, entendeu? Está lá. Placa tal. O cara vai lá. Ele pega aqueles dados daquela placa. Ele rouba aí em qualquer parte do Brasil. Manda fazer essas placas e coloca lá. Pronto. Clonou, né? Clonou o carro. Está aí. O cara, o policial, olha lá a placa. Está... Pô, é o carro. Realmente as características dele. Só que não é dele o dono. É do seu carro. Aí, disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com a combinação alfanumérica de placas igual a do veículo original. Então, está aí para a galera aí, né? Então, isso aí é mais uma informação para você. É uma exceção à regra única de placa, uma placa para cada carro, né? No caso aqui, o carro vai ter mais de uma placa, né? A que foi clonada, que ela vai ser cancelada, e uma outra placa. Mas tem que ter processo administrativo. É um processo meio burocrático esse aqui, ok? Bacana. Vamos lá. Outro dispositivo. Outro dispositivo aqui. Placa verde e amarela. Então, placa verde e amarela. É uma placa específica, né? Uma placa aí para identificar as grandes autoridades do governo, né? Quando você fala placa verde e amarela, já vou uma dica para vocês, que na outra, no parágrafo terceiro, o legislador criou outro tipo de placa especial, que é uma placa específica, uma placa especial. Isso aqui é placa verde e amarela. Para você ficar fácil entender, você tem que colocar placa verde e amarelo. É somente para autoridades federais. Aí, ó. Federais. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente para os veículos de representação pessoal. Ó, tá? Ó, federais e ela é de caráter pessoal. Ou seja, é a viatura que o presidente anda, que o presidente anda, é só ele. Então, quando aquela viatura lá está com a placa verde e amarela, é o presidente que está ali. É ele, pessoal, ele está ali. Ele não pode pegar aquele carro ali, por exemplo, né? E está lá um subordinado, mas não, não é pessoal. Raul, tá? O legislador deixou bem claro isso, né? Então, ele vai... Então, é o seguinte, a sociedade vai saber que ali está o cara, né? O presidente, né? Pessoal. Aí, o que é mais? Ele estendeu esse benefício para quem? Para o vice-presidente. É federal? Federal, tá? Presidente do Senado? Federal. Câmara dos Deputados? Beleza, né? Presidente, ó. Ó, do presidente, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Também vai ter placa verde e amarela, quando é pessoal. Dos ministros de Estado, né? Advogado-geral da União e do Procurador-Geral da República. Está aí para vocês. Então, assim, duas dicas para vocês. Esse aqui é pessoal dele, né? Não é do assessor dele, da viatura que é do assessor dele. Então, o carro e viatura aqui, ele realmente transita. Está aí para vocês, né? E eles são todas autoridades, o que? Federais, né? Com essas duas dicas, você não erra a questão de concurso, tá? O cara, o que o concurso faz? Ele vai jogar um governador aqui, vai jogar um prefeito aqui. Opa, governador não é federal, é estadual. Prefeito é municipal. Você tem as esferas. É assim que cai o concurso, né? Ok? Vamos lá. Deixo isso para vocês aí. MPU 2015, SESP, cargos de agente. As placas de identificação com as cores verde e amarela. Opa, placas de identificação verde e amarela, né? Ah, professor, então ele está cobrando o artiguinho 115, né? Ó, parágrafo segundo do CTB. Bacana, né? Placa verde e amarela, ela é de caracterização o quê? Pessoal, né? E as mais autoridades do governo, as maiores autoridades do governo federal. Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, da Câmara, né? E assim por diante, né? Vem comigo. Então, da edificação verde e amarela, bandeira nacional, poderão ser usadas pelo veículo de representação pessoal. Opa, pessoal diz tudo, cara, né? De quem? Do procurador-geral da república. É ok, né? Verdadeiro, né? Bem como pelos veículos de representação dos chefes do Ministério Público dos Estados. Opa, Estado não. Não, né? Não, né? Nem do Estado, não, né? Estado não. Estado não cai aqui no verde e amarelo. Estado vai cair no parágrafo terceiro. Que é o quê? Pessoal. Que é o quê? Especial. Então, está errada, né? Está errada aí essa questão, né? Puxa, professor, eu realmente estou entendendo o assunto. Glória a Deus, né? Então, gabarito errado. Cara, e não tem jeito. Não tem jeito. Você, para ficar competitivo, para você passar em concurso de alto nível, você tem que ser esse caminho que eu estou passando, artigo por artigo, cara. Artigo por artigo, explicando, entendendo por quê. Você tem que pegar a lei seca, estudar desse jeito, porque é assim que o examinador vai fazer a questão da prova, né? Então, parágrafo segundo das placas, a gente viu placa verde e amarela, bandeira nacional. E agora, placa especial. Esse placa especial é para os outras, outras autoridades, né? Vamos lá. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, os presidentes das assembleias legislativas, da Câmara Municipal, da presidente dos tribunais estaduais e do DF e do restaurante, respectivo chefe do Ministério Público ou, e ainda, os oficiais generais da Força Amada terão placas especiais, tá? De acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Então, esse cara aqui terão o quê? Placas especiais aí e específicas, né? Para se diferenciar essas autoridades, né? Bacana, legal, né? Do GOV, né, cara? Sempre é 001, né? Mato Grosso, 001, né? Uma placa bacana essa, né, cara? Ok? Tudo bem? Então, vem comigo, né? E agora? Agora, o legislador, parágrafo 4, o assunto aqui é tudo placa, ele trouxe aqui o parágrafo 4 para tratar de tratores e maquinários, né? Tratores e maquinários, né? Vem comigo aqui. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar, né, ou arrastar, maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimento. Então, vamos lá. Então, o parágrafo 4 é construção ou pavimento, tá? Ele colocou, ó, construção ou pavimento. Deixou bem claro a utilização desse trator, né? Estão sujeitos ao registro. Olha aí, ó. Então, os tratores para construção e pavimento estão sujeitos ao artigo 120 do CTB, tá? Ao registro, ok? Agora, eles são obrigados a se registrarem tão somente se, se, se transitarem em via pública, né? Então, se o cara tem um trator lá, lá num... Lá numa construção de uma usina lá, né, cara? Que vai demorar 10 anos essa usina. Cara, um que está transitando em via pública, tudo bem. Não precisa de registro. Está lá. Comprou é dele, fica lá. Então, está aí para vocês, né? Então, olha. Tá? Opa. Dispensados o licenciamento e o emplacamento. Então, aqui. Estão dispensando dele o licenciamento e o emplacamento, né? Então, está aí para vocês. Por isso que esse cara está aqui. Esse cara está aqui por causa dessa palavra placa, ó. Da placa aqui, né? O licenciamento, nós já sabemos o licenciamento. Ele está lá no artigo 130. Então, está aí para vocês, né? Então, isso aqui é o quê? O trator normal. Cai, cai, né? E aí, professor, aí? Vamos lá. Força de mobilização do agronegócio, né? O agro aí, né? Que aí vem comigo, ó. Os tratores e demais aparelhos, tá? Automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas, né? Ou seja, a lei, em 2015, né? Ó, atendendo aí a pedido do setor agrícola, criou uma regra específica para eles. Claro, para o quê? Beneficiar, claro que é para não pagar, né? Vamos lá. Os tratores e demais aparelhos, automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados, ó, desde que facultados, ali, ó, se transitarem. Se transitou, ele tem registro, né? Ó, facultados, né? Transitar em via pública. Olha, ó, estão sujeitos ao registro único. Hum, professor, registro único, e aí? Esse registro único, ele é novo, tá? Esse registro único é no mapa, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tiraram os caras do DETRAN. Sem ONUS. Sem ONUS. Tudo é o agro, né? No país, né? Em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, o mapa vai ter que dar acesso, tá? Aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, aí, mais um privilégio para esse povo aí, né? Tá aí, tudo que é incentivo, tudo pra eles, cara. Olha aí. Então, o maquinário tirou o cara do DETRAN, mandou ele lá pro mapa pra fazer isso aí, né? E aí, pessoal? Aí, cada um tira a sua conclusão, né? Tá aí, cai em prova, pode cair. Eu vou tomar de vocês agora um minutinho do seu tempo pra dar o meu depoimento pessoal, tá? Não deveria falar isso, eu não gosto de misturar essas coisas, mas eu tenho um dever cívico de falar com vocês nesse momento, né? Esse aqui é posição minha, tá? Minha, pessoal. Pessoal, eu, professor Luiz, tá? Por questão ideológica, eu não voto. Eu não voto em nenhum candidato do agronegócio. Eu não estou dizendo que as pessoas são ruins. Pelo contrário, eu conheço muitas pessoas lá que são pessoas de bem, pessoas honestas, trabalhadoras, né? Mas por que eu não faço isso? Porque, cara, tudo é pra eles. Tudo. Incentivo, lei Candir, aí eu nem registro de DETRAN tirar os caras aí, ó. Tudo, 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 tudo. Então, eu, particularmente, de vereadora, presidente da República, se é representante do agro, eu não voto, cara. Eu não voto, porque eu acredito que tem que ter uma redistribuição de renda nesse país. E parte por aí. Então, o cara paga incentivo de tudo, não sei o quê, isenção, isenção. Só choradeira daqui, dali, não sei o quê. Então, assim, e a gente vê os números aí e a gente vê que a choradeira não condiz, né? Com os números aí verificados. Bacana, pessoal. Então, só, desculpa aí, mas eu tinha que fazer esse comentário aqui, mais uma prova disso, né? Eu que sou conhecedor de muitas leis aí. E eu pego esses lancezinhos aí muito, né? Muito, tá aí. Tá? Eu pego os lancezinhos muito aí em relação a isso, né? Bacana. Então, isso aqui é o artiguinho 4A, né? Um artiguinho só para a galera do agro, né? Então, os tratorzinhos deles lá, tudo fora de Detran, né? Vem comigo, né? E foram para onde? Para o ministério deles, né? O artigo, parágrafo quinto. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Claro, né? Aqui, sim, né? Uma racionalidade em relação a isso. O uso bélico, você vai estar registrando, você vai emplacar o carro, cara. Vamos lá. Os veículos de duas ou três rodas, duas ou três rodas, né? Aí, ó. São dispensados da placa dianteira. Olha aí uma exceção, né? Dispensados da placa dianteira, né? E agora, pessoal, agora, vou fazer um exercício de tudo que nós já trabalhamos aqui anteriormente. Detran, Ceará, 2018. Quanto à identificação do veículo, pode-se afirmar corretamente que... Ok, vem comigo. Os caracteres da placa serão individualizados para cada veículo e acompanharão até a baixa do registro. Bacana, até aqui está certo, né? Permitindo o seu reaproveitamento. Errado. Não é permitido o reaproveitamento, né? Não é. Então, o erro está exatamente aí. B. As placas com as cores verde e amarela. Opa! Você sabe que a autoridade federal, né? De bandeira... Serão usadas somente pelos veículos de representação dos presidentes. Faltou pessoal, né? Mas tudo bem. Vamos continuar. Presidente... Presidente... Dois tribunais. Errado. Governadores, não. Esse cara aqui não é a placa verde e amarela. É a placa o quê? Especial. O tamanho está errado. Então, A. Errada. A. B. Falsa. C. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar a maquinaria de qualquer natureza. Qualquer natureza. A gente sabe que nós temos construção, pavimento ou agrícola, né? Ou executar trabalhos de construção e pavimento. Opa! Construção e pavimento. Entrou no parágrafo quarto. Estão sujeitos, sujeitos, na repartição competente se transitar na via pública. Sendo obrigatório... Não é obrigatório. Está errado o cara. O cara fez uma confusão grande aqui do parágrafo quarto, né? E, finalmente, letra D. Os veículos de duas ou três rodas estão dispensados da placa dianteira. Correto o gabarito, né? Esse cara aqui é exatamente o parágrafo sexto do artigo 114. Aí, cara, não tem erro, cara. Não tem erro. Se você assistir todas as minhas aulas, né? Fixar o conteúdo, cara. Aprender, cara, você não erra uma questão de concurso. Então, gabarito, letra D, de dado. Parágrafo sétimo. Excepcionalmente, mediante... Excepcionalmente, tá? Excepcionalmente, tá? Mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corredorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competente, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal. A palavra-chave aqui para entender o parágrafo sétimo que foi acrescido em 2012 é essa palavra aqui, criminal. Por exemplo, o juizão lá, criminal, né? Manda um monte de bandidão aí na cadeia, tá lá num... Mas cumpre a lei, dever dele, cumpre a lei, né? O ministro promotor lá que... Fulsador das coisas, né? Tá lá, criminal, né? Você sabe que se ele tiver no carro público, ele vai estar com a placa oficial. Ah, de longe o cara identifica, né? Então, o que ele tá falando aqui? Cara, o cara tá mexendo com o crime. Ele pode ser vítima desses criminosos. Então, né? Então, o legislador sabiamente, no parágrafo sétimo, criou esse dispositivo. Poderão temporariamente ter placas especiais de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos. Olha aí, tá? Ó, pra ele ficar oculto, né? Esconder o cara, colocar uma placa lá. Tá temporariamente especial, né? Ele deveria ter um formato, ele vai ter outro, né? Na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo CNJ e CNMP. Então, tá aí pra galera e, claro, com o CONTRAN. Então, isso aqui é esse dispositivo aí. Esse dispositivo também é usado pra polícia, né? Inclusive, tá aí no artigo 115, 116. A gente vai ver esse cara pra vocês aí já, já. Bacana? Prof, esse cara cai em concurso? Claro que cai, né? Claro que cai, né? STJ 2018, CESP, agente. Mediante a autorização específica da respectiva corredoria e comunicação os órgãos de trânsito competentes, o veículo utilizado por magistrado que exerça competência ou atribuição criminal poderá, por motivo de segurança e de forma provisória, corretíssimo, corretíssimo, transitar, excepcionalmente, com placas especiais, de modo a impedir a identificação do seu usuário. Exatamente, né? Isso aí, cara. O que o cara quer, né? O cara tá cobrando lá, né? O artigo 115, parágrafo sétimo, né? Do CTB. Prof, por que isso, professor? Porque esse cara, ele trata com crime, cara. Crime, né? Então, correta a questão. Muito boa a questão aí. Questão, é claro, que o aluno que estudou de forma superficial não tem mínimas condições de acertar uma questão como essa aí. Ok? Gabarito correto. Placas ainda. São nove. São nove parágrafos aí de placa. Cada parágrafo trata uma história. Cada parágrafo tem um assunto a ser tratado com vocês aí. Parágrafo oitavo. Vai falar do Jericó. Professor Jericó. O que que esse tal de Jericó é? Esse caminhãozinho aqui, né? Aí já tá tudo errado. Tá transitando numa via, né? Tem pessoas na carrosseria. Tem crianças, né? Olha aí, né? Aqui que esse cara aqui vem. Vem comigo. Os veículos artesanais utilizados para o trabalho agrícola para efeito de registro que trata o parágrafo quarto A. Professor, esse quarto A aqui. Esse quarto A é aquele benefício lá que ele vai ter que registrar lá no mapa, né? Tá certo? Ok. Ficam dispensados da exigência prevista do artigo 116, né? Então, aí, ó. Para efeito, ele vai lá, ó. Ele tá lá no mapa, né? Então, o Jericó tá lá. Isso aí, entendeu? Ok. Vamos lá. Ficam dispensados das exigências previstas do artigo 106. Professor, quais são essas exigências? São três. Vem comigo. No caso de fabricação artesanal ou modificação do veículo, ou ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para o licenciamento e registro o certificado de segurança veicular, expedido por instituição técnica credenciada ao órgão ou entidade de meteorologia legal. Então, olha, ó. Ele tá falando desse cara aqui, ó. O certificado, né? De segurança veicular. Artigo 103 do CTB. Ah, professor, vamos falar de outro? Vamos. Certificado de registro veicular. Ah, aula do artiguinho 120. Vamos estudar também o certificado de registro licença veicular. Né? Artiguinho 130. Aí. Então, esse Jericó, ele tá livre desse cara aqui. Claro, esses outros... O registro aqui, ele vai cair lá no parágrafo 4a, né? Eu falei pra você que é lá no mapa. E ele é dispensado desse outro cara aqui. Então, tá aqui pra vocês. Ele vai ser dispensado desse aqui. Esse cara aqui... Rapaz, se esse sujeito aqui fosse pegar esse certificado de segurança, ele não ia pegar. É muita burocracia, é muito papel. Primeiro que o seguinte, que ele tem que contratar alguma empresa que é autorizada pelo Denatran a dar esse alvará, esse carimbaço, essa certificação pra ele, né? Tá certo? Então, ele tá... Então, isso aí foi aí a questão do legislador, né? Vem comigo, tá? Aqui agora a gente tá aí. O último parágrafo do artigo 115, que é o nono. As placas que possuem tecnologia permitida a identificação do veículo a qual estão atrelados, né? São dispensados da utilização do lacre, né? Previsto no CAPT, na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN, 2016, né? Então, lá no CAPT, a gente viu a obrigatoriedade do 115. Placa dianteira e traseira com lacre, pão, bingo, com lacre. Aqui é o seguinte, aqui evoluiu. Ah, professor, o carro não tá tendo... Ele tem o quê? Ele tem uma tecnologia que vai substituir o código QR, pode ser, né? Pra que serve o lacre? O lacre é pra falar que aquela placa pertence àquele carro. Agora, se lá tem um código QR, por exemplo, você pega lá o celular da Autoridade de Trânsito, opa, Land Rover tal, tal, tal. Opa, esse aqui, beleza, pronto. Substituiu, né? Substituiu, né? Ou pode ser um chip também, que se aproxima ali, já passa todos os dados do veículo, né? Tá aí pra você. Pode ser várias coisas, né? Tudo bem? Tá aí pra vocês. Então, tá pago aqui o artigo 115. Artigo 116, último artigo referente a placas, né? Aqui fala de caráter reservado de força policial, né? Já pensou lá o investigador, né? Conduzindo a sua investigação, ele chega com a viatura toda caracterizada. Toda caracterizada. Cara, chegou, o bandido já vai correr. Então, aqui tá autorizando que quando ele estiver lá em investigação policial, é permitido ele usar o carro sem caracterização, com placa de particular. Nos veículos de propriedade da União, dos estados do DF, ó, ó, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, ó, serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Aí pra vocês aí, esse cara aí, né? Ok. E agora, agora, a resolução. Professor, eu quero que você apresente um modelo de placa aí, né? Em relação ao modelo de placa, nós estamos passando por um momento de muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica porque o Brasil aí, ele faz parte de uma decisão coletiva, de um acordo aí do Mercosul para ter um novo modelo de placa, né? Então, vamos dizer, placas que hoje, né? Hoje, é difícil falar hoje, né, cara? Porque toda hora muda, né? A placa antiga, né? Com três, né? Três letras e quatro números, né? A última legislação desse tipo de placa, né? Foi aqui da resolução 231, de 15 de março de 2007. Ela está aí, né? Então, estabelece o sistema de placas de identificação dos veículos, né? O que que acontece? Que em 2014, né? O Brasil, ele fez parte de um tratado internacional, que é o grupo de mercado, a decisão 33-2014, que diz o seguinte, ó. Estabeleia, ele entrou no tipo de placa do Mercosul. Resolução 729, de 2018. Está aí. Então, essa resolução, ela estabelece o sistema de placa, identificação de veículos, padrão disposto, tal, 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 do Mercosul. Esse modelo de placa. Inclusive, essa aula está gravada, né? A gente fala todos os detalhes aqui dessa placa, né? Está aí que está, né? Ah, professor, e aí, professor? Cara, vou dar... Hoje eu falei... Rapaz, hoje eu estou demais. Eu falei do agronegócio, tá? Que eu não sei se vou me arrepender disso aí, mas já está falado, está gravado, deixo aí para vocês interpretarem. Não falei mal de ninguém, tá? Pelo contrário, né? Falei muito bem das pessoas. Acontece que o setor, ele está muito poderoso. Todos os filézinhos é para ele. Nós, para a gente, é só carninha com carne, com osso ali, cheio de osso, cara. Tem que dividir esse troço aí, né? Passou. Vem comigo aqui. Esse cara aqui é outro ponto. Eu tenho uma opinião bem informada sobre isso, né? Inicialmente, eu era contra. Ah, vai dar trabalho para mim. Tal, né? Aí veio a porcaria da renovação do meu seguro. Falei, porra, cara. Cara, estou aí, cara. Eu não uso essa porca. Mas tem que pagar. Medo de que mais não é batida do ladrão. Brasil, o país mais poderoso da América do Sul. América Latina. América do Sul. Vamos colocar aqui, né? Então, o que acontece, cara? Rapaz, eu fiquei pensando. Cara, esse negócio aqui vai ser muito bom para o Brasil. Porque esse modelo de placa aqui, tem a identificação do código QR aqui, tudo. Vai ser usado para tudo. Polívia, Paraguai. Argentina. Então, se um cara pegou, roubou um carro aqui e foi para lá, ele está com essa placa. Gente, o Brasil, ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui o cadastro de todos os veículos da América do Sul. Todos os condutores. O cara veio aqui. O argentino veio de Santa Catarina. Foi lá, cometeu infração de trânsito. Opa, já pegou na placa. Acabou. Placa, sistema autodulificado. Rapaz, isso vai ser muito bom para o Brasil. Vai aumentar muito o controle. Se o Brasil realmente quer se exercer o comando, o comando da América do Sul, a liderança desse bloco, é muito importante isso aí. Então, eu peço para vocês não criticarem, analisarem primeiro. Esse é um benefício gigantesco, gigantesco em relação a isso. Bacana? Então, vamos lá. Resolução 729. Essa resolução está aqui. Olha só. No artigo 12, ela vem revogando a 231. Vem lá. 6 de março. Revoga-se neste ato as resoluções do CONTRAN 620, 590, 553. Sendo ainda, sendo ainda, definitivamente revogada no encerramento do prazo estipulado do artigo 8º. Esse artigo 8º, que é o tchan dessa resolução, as resoluções do CONTRAN 231. Aí, olha. 231. Resolução 231 é aquela que trata lá das placas de três letras e quatro números, daquela combinação. Está aí. Vamos lá no artigo 8º da resolução 729. Essa resolução, artigo 729, ela estava assim. A placa de identificação veicular do padrão MERCOSUL deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2023. Até 2023. Aí, veio aqui uma resolução. Veio uma resolução aqui. Essa resolução aqui, ela foi alterada aqui. Ela veio, a resolução 748 de 2018 também, ela revogou esse prazo aqui e estabeleceu outro prazo. Ele estabeleceu outro prazo. O que ele estabeleceu? Ele colocou escalonado. Eu pensei que ia. Eu vi mobilização dos DETRANs do Brasil todo. Então, ele escalonou. A resolução é 748. 3 de dezembro de 2018 para o Rio de Janeiro. Está aí. A nova placa. Só que isso aqui foi revogado também pela 770. Atribuindo a 30 de junho de 2019. Olha só. Ele escalonou a resolução 748. Aí, temos aqui 10 de dezembro. Amazônia, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rondônia. Dia 17 de dezembro para os órgãos Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. 24 de dezembro. Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí. E 31 de dezembro, último prazo para quem? Amapá, Ceará, DF, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Alterou tudo. Aí, veio, daqui na calada da noite, a 770, no dia 20 de dezembro de 2018. Isso aqui foi publicado, se não me engano, dia 31 de dezembro. Ele alterou. Ele alterou. Aí, ele fala que recebeu o ofício do deputado Domingo Sávio, que é o presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Não sei o quê. O que ele fez? O prazo que era final, no dia 31 de dezembro de 2018, passou para 30 de junho de 2019. Hoje, órgãos e entidades, executivos de trânsito dos estados, do Distrito Federal, deverão implementar placa de identificação veicular nos termos dessa resolução tal, tal, tal. Está aí. Para quem? Para serem registrados. Novo registro. Processo de transferência de município. Propriedade. Ou quando houver necessidade. Então, está aí para vocês. Está no dia 30 de junho de 2019. 30 de junho de 2019. E aí, professor? Aí, é uma insegurança jurídica muito grande, porque isso aí, eu vi nas redes sociais aí, é uma informação que o presidente Bolsonaro, né? Ele quer rever esse negócio aí. Cara, ô, 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 cara, faz isso não, cara. Isso aqui é importante demais, já está aí, né? Cara, não pode voltar atrás. Isso aqui vai ser importante para nós, esse cara aí, né? Então, está aqui para vocês a placa, né? Três números, três letras, né? Aí, ó, esse terceiro número aqui, ele pula para uma letra, né? Esse é o modelo, né? Isso aqui é para carros, né? É aí, ó. Motos, né? Duas rotas e três rodas, né? Está aí para vocês, né? Esse cara aí, ó, né? Esse aqui é o modelo, né? Professor, e quantas cores, né? Olha aí, né? Ó, letras pretas, particular. Letras vermelhas, comercial. Especial, letras verdes, né? Oficial, né? Carro aqui, letra azul, né? Diplomático, ó. Letras, esse dourado aí, linda, né? Diploma, linda, linda, né? Nessa placa aí, né? Colocionador cinza, né? Esses são os caracteres aí. Isso aí, relação de placas, né? Bacana, galera. Então, isso aí é questão de placa. Para completar, se a resolução 729 aí é importante ler. E você tem que saber essa relação aí da vigência da placa do Mercosul, né? E eu estou espanholsoso que esse cara vai acontecer no dia 30 de junho, né? Vem comigo. Último mecanismo de... Último mecanismo aqui de identificação do veículo é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha de identificação, principalmente aqui para cargos... Para veículos que transportam cargas aí, passageiros, né? Para passageiros, para facilitar a fiscalização, né? Artigo 117. Vem comigo. Isso aqui é... Os veículos de transporte de carga, ó. Carga e coletivos de passageiros. Então, somente esse tipo de veículo. Carga ou coletivos de passageiros deverão conter em local facilmente visível a inscrição indicativa de sua tara. Tara é o peso bruto, né? É o peso próprio, perdão. Peso próprio do veículo, né? Peso bruto total, PBT. Peso bruto total combinado, quando é articulado, né? Capacidade máxima de tração, CMT. E a sua lotação. Faltou colocar aqui lotação em amarelinho também, né? Vedado o uso, né? Em desacordo com a sua classificação. Que vai facilitar a fiscalização. Tem uma resolução, 290. Inclusive, já gravei essa resolução aqui para a galera, né? Essa resolução aqui. É essa plaquinha aqui, que é obrigatória aí. É obrigatória. Então, nós temos aí três tipos de identificação. Nós temos essa plaquinha aqui, que é chamada inscrição de identificação. Temos o chassi e a placa de veículo de identificação veicular. São os três tipos de identificação dos veículos. Bacana? Vem comigo. Encerrando essa magnífica aula aqui, para vocês sempre com uma mensagem aí, né? Não consulte seus medos, mas as suas esperanças e sonhos. Não pense sobre as suas frustrações, mas sobre o seu potencial e não desenvolvido. Não se preocupe com os fracassos. Acredite naquilo que você ainda realizará, né? Rapaz, João Paulo, né? João Paulo aqui, 20... Papa João, 23, né? João, 23 aí. Cara, então isso aqui, resumindo. Ó, consulte... Não consulte os seus medos, ou seja, não seja negativo. Consulte a sua esperança, pense positivo. E sonhos, pense positivo. Não pense sobre as suas frustrações. Não pense negativo. Mas sobre o seu potencial não desenvolvido. Pense positivamente. Não se preocupe com os fracassos. Não pense negativamente. Acredite naquilo que você ainda realizará. Ou seja, sempre nós temos que pensar positivo. Quando você pensa positivo, isso significa que você acredita e as coisas passam a acontecer na sua vida. Tudo bem? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.